Federação Paraense de Futebol. Às 15h55min, a diretoria do Cametá dava entrada no protocolo aqui da FPF em três documentos. O primeiro, solicitando novamente a vaga Série D. O segundo, a carta renúncia do ex-presidente do Cametá, Orlando Peixoto, ao conselho deliberativo da equipe cametaense. E o terceiro, comunicando à Federação Paraense de Futebol que desde ontem, Orlando Peixoto não era mais presidente do Cametá. Logo em seguida, às 16h, saía a tabela da Confederação Brasileira de Futebol, colocando o Remo como representante do Pará na Série D. A diretoria do Cametá, através do presidente Paulo Otávio Valente Amorim e do vice-prefeito Benedito Pompeu, promete ir até as últimas instâncias para reconquistar a vaga ao Campeonato Brasileiro. Se for preciso, até paralisar o campeonato da Série D, porque a vaga é do Cametá, não do Clube do Remo.